O Cine Goiânia está com 1.133 vagas de empregos. Entre elas estão atendente de telemarketing, repositor de mercadorias e operador de caixa. Os interessados podem procurar a unidade do Cine Goiânia na quinta-feira, na Rua 1, no setor central. Os candidatos devem levar os documentos pessoais, comprovantes de endereço e carteira de trabalho. Quem preferir pode fazer também um agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. O Cine Aparecido oferece mais de 500 vagas de emprego. Entre elas estão operador de telemarketing, consultor de vendas, auxiliar de expedição. Os interessados podem procurar uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão, na Cidade Administrativa, no Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial, além das unidades do VaptVupt. Já em Senador Canedo, tem mais de 700 vagas de emprego nesta semana. As vagas disponíveis são para auxiliar de produção, vendas, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais. O IEL Goiânia tem vagas de emprego nas áreas de administração, pedagogia, ciências contábeis, engenharia civil, direito, marketing, relações públicas, educação física e gestão de recursos humanos. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 3216-0300.